Hoje nós vamos falar de penhora, que vai trazer a prática daquilo que o oficial faz quando precisa penhorar algum bem móvel em geral. É um dos assuntos mais complicados, mais polêmicos e é um dos atos que a gente mais realiza. Nós vamos falar sobre arresto, uso da hora certa, como que a gente efetua penhora em uma residência, como que efetua penhora em uma empresa. É o certo? Não é o certo? É melhor? É o pior? Ó, ordem preferencial de penhora. Dinheiro? Imóvel? Automóvel? Na prática, o que acontece hoje, durante a pandemia, durante a suspensão das atividades? Depósito, para quem que entrega esses bens? Eu realizo atos processuais inúteis e isso, infelizmente, é muito comum. A gente vai focar na efetividade. Resolver o problema sem ter que gastar tanta energia com isso. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais. Lembrando que aqui nós conversamos sobre a profissão dos oficiais de justiça e vamos discutir a fundo cada detalhe sobre a profissão e mostrar as melhores práticas para superar as dificuldades do dia a dia. Eu sou o Cleiton Alves. Eu sou o Mauro Faião. E eu sou o Daniel Faião. E o tema de hoje é penhora de bens móveis. Men in Black, hoje, senhores. Estamos aqui bonitos hoje de preto, hein? Não é para causar uma boa impressão enorme, penhorar as coisas. O pessoal não gosta, a gente tem que enxergar. Você chega de preto, né? Tem que enxergar com o estilo um pouquinho melhor, senão... É para poder falar bem, bater um papo, né? Exatamente. E como a gente estava conversando antes, é mais delicado levar as coisas das pessoas do que as pessoas, né? É, às vezes elas ficam mais revoltadas quando você leva as coisas delas. Vamos conversando com esse papo aqui. E eu queria já saber de vocês, assim, num âmbito geral, o que a gente vai conversar de interessante hoje para a turma. Boa! Hoje nós vamos falar de penhora. Só que penhora é um assunto gigante. A gente não consegue falar num bate-papo aqui com a turma. É num tempo finito de tudo que tem de penhora. Então a gente vai se limitar a penhoras de bens móveis. Móveis. Bens em geral. Desde que sejam bens móveis. Aí vocês podem até perguntar, Daniel, mas os imóveis, os créditos, vocês não vão falar disso? A gente vai falar disso. Não hoje nesse bate-papo. A gente vai fazer isso em outro momento, falando de penhoras de imóveis, penhoras de crédito, penhoras de direito. Também não vamos falar aqui sobre empenhorabilidade, dos bens empenhoráveis, por quê? Já conversamos sobre isso em outro vídeo, e tem um carnezinho aqui em cima. Se quiser conferir, dá uma olhada lá. Você é um cara que está com boa memória. Então a gente não vai falar daquilo que não é penhorável. A gente vai trazer a prática daquilo que o oficial faz quando precisa penhorar algum bem móvel em geral. Com colocadas essas exceções aí, nós vamos falar sobre arresto, uso da hora certa, nesse tipo de comprimento de mandado, de diligência. Vamos puxar mais aqui. Penhora em residência, penhora em empresas. Isso é muito legal. Como que a gente efetua penhora em uma residência? Como que efetua penhora em uma empresa? Tem diferença? Tem peculiaridades da atividade do oficial de justiça? Era isso que eu já ia perguntar de cara. Não pergunte ainda, porque a gente está fazendo um briefing. Ordem preferencial de penhora. Dinheiro, imóvel, automóvel, joias, enfim. Qual é essa ordem? Qual que é... Onde eu aplico isso em uma esfera, em uma outra esfera? É sempre a mesma ordem de prioridade, então vamos bater um papo sobre isso também. Depósito. A gente efetuou penhora para quem que eu entrego esses bens. Eu entrego para o autor? Eu entrego para o executado? Eu entrego para terceiro? Se o cara se recusa, como é que a gente faz? O que pode? O que não pode fazer? Esse é um assunto muito bom. Daria para fazer um podcast só sobre depósito. Tem muita discussão, muita dúvida sobre isso. Inclusive, esse é um ponto que a gente vai precisar bater um papo um pouco melhor. E no final da nossa história, do nosso papo aqui de hoje, a gente vai falar para os oficiais, como a gente gosta de fazer, né? Qual que seria uma boa dica, a melhor dica, na nossa opinião, de como garantir a efetividade do processo sem sequer fazer a penhora? Isso aí. Segundo o ponto de vista da Escola de Oficiais, né, Esmola? É isso aí. Resolver o problema sem ter que gastar tanta energia com isso. Então, gente, vocês já sabem do que a gente vai falar. A gente vai tentar concentrar aqui nessa conversa. A gente está aqui numa... É uma estreia do vídeo, para quem está assistindo ali no dia da estreia, né? Mas ele fica ainda no YouTube. Então, assim, vamos focar em perguntas, se vocês tiverem perguntas, sobre esse tema. Às vezes a gente tem uma outra dúvida, uma outra pergunta, mas para a gente conseguir manter o raciocínio aqui, vamos focar sobre penhoras de bens móveis. Outras dúvidas, outras perguntas, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários e ao longo do tempo a gente vai respondendo as dúvidas de vocês. Mas aqui no Ao Vivo, vamos focar no que for bens móveis. E de cara eu já lhe pergunto, Mauro, como é que as coisas estão funcionando no cenário atual? Cleiton, penhora é um dos assuntos mais complicados, mais polêmicos e é um dos atos que a gente mais realiza. Por ser delicado, é por isso que é complicado? Porque existem muitas dívidas, digamos assim. E aí a gente entra, o pessoal não fica muito satisfeito com a gente. Quando a gente penhora, as pessoas ficam chateadas. Quando a gente não penhora, as pessoas também ficam chateadas. Então, é um momento em que o oficial de justiça atua em que, aliás, é mais um momento em que a gente é persona não grata. Porque para o devedor nós somos pessoas inconvenientes e para o credor, se não for a execução da forma como deveria ser, mais interessante, mais efetiva para o credor, às vezes também a culpa parece que é do oficial de justiça. Então a gente fica aí em cima da corda bamba com responsabilidades dos dois lados. E aí eu já adianto que hoje a maior preocupação do Estado, do judiciário, é a busca pela efetividade. Isso não é fácil, porque os interesses variam de acordo com as partes, de acordo com os processos. A gente não sabe necessariamente o que é que vai ser mais efetivo para a pessoa A ou para a pessoa B. E aí a gente tem um guia. A gente tem a lei, a norma, que diz para a gente mais ou menos como é que a gente tem que fazer. Um passo a passo. Um passo a passo, um norte, uma orientação. Olha, por aqui é melhor. Então o juízo, quando eu digo juízo, eu digo a unidade judicial em si, tem que tentar seguir esse caminho. E aí está o juiz, estão os analistas, técnicos, o oficial de justiça, que é aquele que, por atribuição legal, é a pessoa que realiza a penhora em si. Claro, a gente tem formas eletrônicas hoje, tem o oficial de justiça que usa ou não. Às vezes é só o juiz mesmo que tem acesso, a gente vai comentar sobre isso. Mas hoje, na prática, a gente atua em dois momentos, os oficiais de justiça em geral. A gente atua no cumprimento de sentença, que é quando você tem o seu direito garantido por uma decisão judicial transitada em julgado, e é determinada a penhora. Nesse momento, o oficial de justiça atua. Existe a outra situação em que é um título executivo extrajudicial, que eu não vou entrar em detalhes conceituais aqui, todo oficial de justiça sabe a diferença de uma sentença para um título extrajudicial, mas aí é o momento em que o oficial é o primeiro a atuar no processo. Já que o título está constituído, geralmente a gente vai com mandado de citação, penhora e avaliação, sem nenhum outro ato processual. E aí vai depender da esfera, vai depender da natureza do processo. Na justiça estadual, a gente tem algumas peculiaridades, porque a gente pega muito título executivo extrajudicial, os títulos de crédito em geral são processados na justiça estadual. Na justiça do trabalho, é muita execução contra a empresa, as empresas devedoras de créditos trabalhistas, tem bastante. Na federal, a gente vê bastante execução fiscal, eu acredito que seja o que mais tem, eu não posso afirmar, porque a gente atua mais na estadual, é onde a gente tem mais experiência, mas acredito que a execução fiscal seja o foco na justiça federal. E o que acontece muito na prática, que muitos concordam, muitos discordam, é o seguinte, tem local em que o oficial de justiça recebe o mandado completo, digamos assim, citação, penhora e avaliação. Ah, esse é o mandadão. É o mandadão e que a primeira tentativa de penhora é feita pelo oficial de justiça. Essa é a regra aqui no estado de Alagoas. É o certo? Não é o certo? É melhor? É o pior? A gente vai discutir aqui. Já adianto que a gente tem que focar na efetividade, se é efetivo ou não é efetivo. Discutir se é o certo ou se não é o certo não resolve o problema. A gente vai focar na efetividade. Já na justiça do trabalho é bastante frequente que isso seja desvinculado, desmembrado. Lá, normalmente, é expedido somente a citação. Pode ir por oficial de justiça, mas a regra deveria ser meio eletrônico ou correio. E aí você até desonera um pouco o oficial de justiça para atuar quando necessário. E na hora de fazer a penhora, aí se escolhe o melhor método. Cada caso é um caso. Tem caso que vai ser oficial, tem caso que vai ser meio eletrônico. Então, isso não é muito padronizado no país. Essa é uma das grandes dificuldades no nosso cenário atual. Falta de padronização e a lei não ajuda, porque o Código de Processo Civil é contraditório. A gente vai falar, a gente vai discutir aqui onde é que está essa contradição e qual é a melhor maneira de resolver isso. E tem uma forma massa da gente saber como é que funciona, o que dá mais trabalho na justiça trabalhista, onde o pessoal federal atua mais. A melhor forma é responder para a gente. A gente está batendo esse papo aqui com vocês, a gente sabe que quem está assistindo o vídeo prioritariamente são os oficiais de justiça, a gente sabe que tem os colegas estaduais, federais de trabalho. Então, se você é oficial federal, diz aqui para a gente nos comentários, nas perguntas com o que dá mais trabalho na sua região, se você é trabalhista da mesma coisa. Enfim, dessa forma é a forma mais útil, mais eficiente que a gente consegue ter essa empatia com os outros colegas de outras regiões do país. E, inclusive, se na sua região você recebe aquele mandadão, eu sei que em algumas regiões chama assim, no Mato Grosso, eu acredito que seja mandadão, que é aquele mandado que vem com citação, a própria penhora, avaliação, definir quem é o depositário, intimar da penhora, tudo isso num único mandado. Chama mandadão aí para vocês também? Então, é uma forma massa. A galera vai falar para a gente. E outra, sem nenhuma indicação do credor, que seria a regra também. O credor dizer o que é melhor para ele. E, comumente aqui, no nosso Estado, não tem informação em relação a isso. Passa o trabalho para o oficial de justiça e deixa ele resolver lá. E ele se vira. Ele se vira, exatamente. O que acontece nesse ele se vira, na prática? Inversão da ordem preferencial da penhora. A gente tem previsão no Código de Processo Civil e na Lei de Execução Fiscal quais são os bens que devem ser penhorados como preferência. Eu já adianto aqui, todo mundo já sabe, é o dinheiro. Seja em espécie, seja em depósito em conta. O dinheiro é o bem preferido, é o bem que tem maior liquidez. Inclusive, também já adiantando, é o único em que o juiz não pode inverter a ordem. Se você tem a penhora de um dinheiro, ela tem uma preferência quase que absoluta. Você não pode incluir um outro bem para substituir a penhora do dinheiro. E o que acontece na prática, ainda falando da situação atual, é que o oficial de justiça de posse do mandadão, do mandadão, principalmente quando ele é o primeiro a atuar no processo, ele tem dificuldade em obedecer essa ordem preferencial da penhora. E o que acontece quando eu inverto essa ordem? Eu diminuo a efetividade da execução. Eu realizo atos processuais inúteis e isso, infelizmente, é muito comum. Essa consequência de o oficial de justiça realizar o primeiro ato sem acesso a ferramentas eletrônicas, por exemplo, que em regra a gente não tem, acaba fazendo com que a finalidade da execução não seja atingida. E essa situação ficou mais evidente agora durante a pandemia. A gente está aqui em março de 2021, a gente está em um dos piores momentos da pandemia do Covid-19, onde na maior parte do país as diligências estão suspensas, ficando somente aquelas urgentes, não é? Então, a gente não consegue, não pode realizar penhoras de maneira presencial, que é o oficial de justiça que faz. Qual é a solução? Utilizar as ferramentas eletrônicas. Penhora através do sistema eletrônico, a utilização do RENAJUR para veículo, sistema de registro imobiliário para imóveis, sistemas conjunta comercial para penhora de ações e cotas societárias. Isso já existe no país, já é bastante utilizado no judiciário. Na prática, o que acontece hoje durante a pandemia, durante a suspensão das atividades? A gente faz a citação, a gente desmembra o mandado de citação e penhora, faz a citação, mas não tem como realizar a penhora. O oficial, justiça em regra, não tem. Devolve para o juízo e aí o juízo vai tentar fazer as penhoras através de e-mail eletrônico, vai perguntar para o credor qual é a maneira que ele prefere e em geral, não são todos os lugares, mas em geral... Mas faz a citação quando consegue fazer de forma eletrônica. Aí vai depender da regulamentação local. No momento, aqui é isso. Na questão, na situação do mandado está suspenso. Deu estar só efetuando diligências para cumprir mandados urgentes. Sim. Perfeito. Traduzindo o que o Mauro está falando. Lembrando, que inclusive a fase da citação a gente consegue efetuar quando a gente tem acesso ao destinatário de forma eletrônica, um telefone, e-mail, WhatsApp, e aí são outras discussões. Mas não adianta a gente fazer a citação e ficar segurando o mandado sem prazo definido para penhora é mais fácil, é mais eficiente no processo quando a gente devolve o mandado e o juízo tenta efetuar os passos seguintes através de sistemas eletrônicos. Isso. Claro que aí é a coisa. É, não, é perfeito. É por meio eletrônico mesmo que eu me refiro. Porque se eu posso fazer a citação presencialmente, provavelmente eu também poderia fazer a penhora. Eu estou colocando a situação em que vem para fazer por mandado, caso não tenha ido por meio eletrônico, já diretamente, ou por carta. Agora o Daniel comentou sobre isso, eu me lembrei de uma situação bem recente, uma decisão do STJ em relação a comunicações eletrônicas. Está bem evidente isso hoje entre os oficiais de justiça em que o STJ decidiu através de uma decisão da quinta turma, se eu não me engano, em que é sim possível a citação por meio eletrônico, por oficial de justiça, por meio eletrônico, inclusive na esfera criminal, que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é só um comentário interessante. E se serve para o criminal, obviamente que vai servir também na execução. A única ressalva que o STJ colocou é aquilo que a gente vem falando também quando discute sobre comunicação eletrônica, é a identificação do destinatário. E isso na execução é igualmente importante. O oficial de justiça deixa claro que identificou o destinatário. Esse é o cenário que a gente está vivendo hoje, de uso de tecnologia, dificuldades em realizar a penhora e buscando sempre a efetividade. Mauro, você falou sobre duas situações que eu até anotei aqui para poder lhe perguntar. Você falou que o oficial de justiça ele entra em ação quando se tem uma sentença judicial, certo? ou em outra situação que seria no caso uma carta de crédito, um exemplo. Títulos de crédito em geral. E aí a gente tem cheque, duplicata, nota promissória. Certo. Aí onde vem a minha pergunta. Na sentença judicial, o oficial de justiça ele só vai no final do processo para chegar lá e dizer ei, você, penhora. Ou ele participa de todo o processo antes de chegar à sentença. Tá. O oficial de justiça ele atua principalmente depois da sentença que é a fase de execução. Antigamente o processo era dividido em dois. A gente tinha o processo de conhecimento que é essa primeira parte e um processo de execução que era separado. Hoje é um processo só. O oficial de justiça ele pode atuar durante toda a primeira fase do processo de conhecimento realizando citações e intimações. A partir da sentença transitada em julgada começa a fase de execução. que é onde a gente vai procurar os bens do devedor para fazer a expropriação e satisfazer o crédito. É nesse momento onde o oficial de justiça entra para fazer a penhora. Certo. E na segunda situação como é que seria? Na execução do título extrajudicial aí o oficial de justiça é mais protagonista ainda porque o processo começa ali. A gente tem uma primeira decisão do juiz que é recebendo inicial e determinando a expedição do mandado e aí o primeiro ato processual basicamente é a citação do oficial de justiça o próprio oficial aguarda o prazo com o mandado em mão depois do prazo ele retorna para tentar fazer a penhora a avaliação e já a intimação do devedor. Então o oficial de justiça é muito mais protagonista no caso da execução do título extrajudicial. complementando a sua pergunta sabe aquela brincadeira que a gente fez logo no início do vídeo de que o oficial de justiça vai lá levar as coisas da pessoa de fazer penhora e tal? Na prática não é isso que acontece na prática a penhora é realizada e os bens ficam com o próprio executado e é uma das coisas que a gente vai discutir bastante aqui hoje então essa é a impressão que as pessoas têm que a gente vai levar tudo na hora mas não é bem assim. Quando a gente vai no telefone principalmente comunicação eletrônica é uma penhora calma não vou levar nada ainda tem uma figura que chama depositário que já já eu te explico o que é o depositário nada ainda ainda mas peraí vamos organizar aqui esse bate-papo a gente está falando explicando para a turma aqui como que é o cenário atual como que a gente enxerga o cenário atual no país em relação a atribuição a atividades oficiais de justiça em relação a execução penhora beleza fechamos o assunto aqui e eu vou puxar um gancho sobre o que o Mauro falou quando ele falou de efetividade efetividade processual que é o que está em alta hoje sobretudo com pandemia processos eletrônicos é aquilo que o juízo busca e todos os elementos que compõem o juízo também deve buscar efetividade processual e ele estava falando sobre ordem preferencial de penhora e a gente também falou do princípio da menor onerosidade do devedor que diabo é isso que diabo é isso eu não posso sair penhorando qualquer coisa só porque eu quero existe uma uma lista uma relação que diz qual é a ordem daquilo que você tem que penhorar mesmo então quando você chega no endereço e você precisa efetuar escolher os bens existe uma prioridade ali e além dessa prioridade eu não posso escolher os bens muito mais caros do que o valor da dívida do executado esse é o princípio da menor onerosidade para o cara daí o que eu quero dizer com isso um exemplo ou uma história rápida que a gente até comentou em outros bate-papo e outros podcasts que é o cenário dos condomínios é uma coisa bem recorrente acontece no país todo os oficiais de justiça eles costumam cumprir muitos mandatos de execução por dívidas de condomínio e no caso de dívida de taxa de condomínio existe uma exceção de empenhorabilidades do bem de família que está previsto lá na lei do bem de família e alguns oficiais passam batido por isso então nesses casos eu posso efetuar penhora de bens de família o que eu quero dizer com essa história muitos oficiais no momento da diligência da penhora por conta da falta de informação às vezes do processo e pelo princípio da menor onerosidade para o devedor eles evitam efetuar a penhora do imóvel o que a gente busca no início a gente busca um automóvel um veículo de cara às vezes a gente encontra às vezes a gente não encontra quando não encontra para onde a gente vai? para os bens móveis em geral nesse caso a gente pode olhar para os bens de família por conta dessa exceção a empenhorabilidade então fatalmente eu vou estar olhando para equipamentos como ar-condicionado geladeira fogão enfim são os bens muito comuns que estão na casa ou no apartamento da pessoa e aí o que o oficial faz? efetivamente penhora aqueles bens e isso nos dá um trabalho danado a gente já comentou essa história aqui em algumas outras conversas mas é assim toda vez que eu penhoro eu tenho que fazer uma avaliação para fazer uma avaliação eu tenho que relatar todos os itens fazer ali um relatório fotográfico fazer uma vistoria a gente já falou sobre avaliação aqui nos outros momentos o velho cardzinho aparece não sei se ele está por aqui por aqui ele aparece dê uma olhadinha lá sobre avaliação de bens móveis e imóveis mas é um trabalho danado para o oficial de justiça o que a gente faz? a gente chega penhora item 1 item 2 item 3 até item N item pra caramba fotografa atribui preço intima depois o devedor da penhora nomeia o depositário antes e faz todo o processo que o oficial deve fazer e no final devolve o mandado e a certidão nos autos normalmente é muito comum a gente perceber que o condomínio no final desse processo ele abre mão dos bens móveis não tem interesse nos bens móveis porque o condomínio vai ter uma dificuldade danada de reverter os bens geladeira fogão cama sofá e reverter isso em valores para resolver resolver e não é nem só o condomínio é os criadores em geral eu falo em condomínio porque condomínio é um volume muito grande a penhora dos móveis é comum por conta da possibilidade que a lei do bem de família traz exatamente por isso o que a gente está falando por que a gente está contando essa história porque quando o processo é bem instruído ou quando a petição também é bem colocada por exemplo eu condomínio se eu informar nos autos logo na minha petição eu não quero não desejo a penhora de bens de família se eu já digo isso lá nos autos adiantou 50% já pois é porque o oficial de justiça ele é obrigado a fazer aquelas penhoras e também é obrigado a atender o princípio da menor onerosidade do devedor então eu não devo olhar para o imóvel se eu posso efetuar o penhora dos bens de famílias nesse caso a gente está falando aqui de dívida de condomínio por conta dessa exceção mas se o condomínio já explica ou se o juiz já determina eu já posso olhar para o imóvel e aí o processo ele segue bem mais rápido e a gente consegue atender finalmente o princípio da efetividade mas a gente não pode fazer isso se ou o condomínio o exequente não pede ou o juiz não determina tá então esse bate-papo essa história curta é para trazer esse exemplo de repente vira uma atenção um alerta porque de fato são muitos processos de execução em condomínio existem vários outros processos de execução nesse sentido mas em condomínio é especialmente importante porque se a gente resolver isso ou trouxer essa ferramenta ou trouxer essa ideia para os condomínios o efeito o impacto para os oficiais ou até para o juízo pode ser maior porque são vários vários processos para diversos condomínios e vários processos até para os mesmos condomínios então fica aí uma dica logo de cara numa história aqui no início mas a gente não veio aqui para contar a história a gente veio aqui para falar do cenário atual que a gente já falou e agora a gente precisa um pouco a gente sempre faz isso antes de entrar mesmo aprofundar no assunto a gente faz alguma contextualização sobre o que diz a lei tem muito aqui da nossa opinião do nosso ponto de vista o que a escola entende sobre um assunto sobre a matéria ou outra mas sempre embasado na lei embasamento legal mas antes de entrar na lei me gerou uma dúvida aqui se não vem no mandado especificando lá eu não quero os bens de família tem como vocês sugerirem isso para o juiz solicitar algo do tipo dificilmente dificilmente com o tempo fora desse mandado se a gente quando o oficial tem acesso ao magistrado a gente pode conversar isso com ele quando o oficial tem acesso ao próprio condomínio né claro que a gente não vai prestar consultoria para o condomínio a gente nem deve fazer isso mas olha condomínio se você fizer um pedido assim e assim ou assado pode ser que o processo corra muito mais rápido para você e correndo muito mais rápido para você é bom para você e é bom para o executado também porque eu não estou invadindo a liberdade lá do cara não estou entrando na casa dele às vezes tem criança às vezes a esposa está lá enfim eu preciso entrar no apartamento da pessoa e veja só que uma coisa é delicada eu preciso olhar para os bens de família então eu entro no quarto do casal entra no quarto da criança isso invade um pouco a privacidade mas eu estou fazendo o meu trabalho sim então veja como pode ser mais simples se o condomínio faz esse tipo de pedido já esclarecendo no início obviamente o oficial também tem que ter o cuidado de acessar o processo porque nem sempre vem no mandado mas quando eu acesso o processo e vejo a petição eu posso ter esse alerta lá também mas respondendo assim objetivamente a sua pergunta o oficial pode ter esse despacho entre aspas direto com o magistrado ou às vezes com representação de classe que conversa com o judiciário mas isso é uma coisa assim é um tijolinho depois um tijolinho de cada vez mas assim você precisa se mexer porque se a gente ficar na nossa velha zona de conforto a gente vai ficar fazendo sempre o mesmo procedimento sem grandes melhorias nesse cenário entendi essa sua pergunta deve ser bastante frequente na sociedade em geral porque o oficial de justiça como sendo um dos protagonistas do processo de execução deveria ter um poder de decisão deveria ter uma forma de colaborar com o processo de uma maneira mais ampla e a gente pensa da mesma forma só que é uma situação muito delicada porque primeiro o processo de execução ele corre em prol do credor quem tem que impulsionar é o credor quem tem que dizer o que quer que seja penhorado em regra é o credor comumente isso não acontece é frequente a gente ter petição inicial pedindo citação penhora e avaliação de maneira genérica e o que o juiz faz nesse momento ele costuma deferir o pedido do credor de forma também genérica legalmente não tem nada de errado com isso a parte fez lá o pedido dela e o juiz determinou o oficial de justiça fica numa situação muito delicada porque ele é o cumpridor da decisão judicial então essa atuação como o Daniel falou é mais política do que jurídica e a gente tentar de tijolinho de tijolinho e construir e trazer a consciência de que o processo de execução não pode seguir cegamente aquilo que está no artigo A ou no artigo B até porque não funcionaria de forma mais efetiva é por isso que a gente está aqui hoje para trazer algumas ideias mostrar como é o cenário atual o que diz a lei e qual é a melhor forma de atuação mas de fato se o oficial de justiça recebe o mandado para cumprir o mandadão a gente tem que ir lá e tem que fazer não pode deixar de fazer e isso que o Daniel falou agora com essa sua pergunta já quer me trazer para o lado do direito para o lado da fundamentação jurídica onde é que está essa questão da menor onerosidade a gente não pode olhar só para ela só para o devedor até porque o devedor a gente tem que lembrar que não tem o direito de ser inadimplente a gente precisa satisfazer a execução e ao mesmo tempo como eu já disse satisfazer a execução tem que buscar a efetividade então são dois direitos dois princípios que a gente tem aí de um lado a garantia do devedor e de outro a garantia do credor o processo é em prol do credor e não do devedor a gente não pode como é que se diz passar muito a mão também na cabeça do devedor a gente tem que olhar para a sociedade em geral e onde é que estão esses princípios primeiramente da efetividade processual a gente tem que olhar para a constituição federal lá no artigo 5 direitos e garantias fundamentais direito a razoável duração do processo e a efetividade da prestação da tutela jurisdicional é isso que o credor quer é isso que a gente tem que olhar e é isso que está em evidência hoje em dia principalmente com o avanço da tecnologia e de outro lado eu tenho que tomar cuidado com o devedor o princípio da menor honorosidade que o Daniel falou bastante aqui e falou bem está no código de processo civil ele em dois momentos pelo menos fala isso da menor honorosidade ele fala que a execução vai correr em benefício do credor e no código de processo civil o artigo principal é o 805 ele diz que a execução vai ser realizada pela forma menos onerosa para o devedor e o juiz vai determinar que ela corra de forma menos onerosa para o devedor desde que claro satisfaça a execução mas olha a sua pergunta e se ninguém diz nada e se você só tem lá o mandadão o juiz não disse qual é a forma menos onerosa o credor não se manifestou ou se manifestou de forma genérica quem é que vai resolver esse problema? O oficio o oficial de justiça cai a bomba na mão do oficial e aí puxando só um pouquinho aqui para a prática e a gente vai falar isso já já mas chega um mandado muito genérico eu tenho que saber a ordem de prioridade tenho que atender os princípios etc etc mas eu também devo atender o pedido do interessado quem é o interessado é o credor é o autor do processo e por vezes agora com tecnologia meios eletrônicos exemplo do que aconteceu comigo eu ligo para o advogado doutor oficial de justiça etc estou aqui com o mandado da execução do processo do senhor e o processo está vago eu conversei com a pessoa o devedor fala que não tem bens nenhum eu olhei o processo a sua petição que também está genérica o senhor conhece algum bem do devedor para indicar o senhor tem alguma ordem de prioridade alguma preferência ah não eu fiz um pedido e o juiz deferiu ok então deferiu vamos resolver o problema o que o senhor prefere o que o senhor precisa ah eu não sei poxa mas se o senhor soubesse tivesse uma indicação tivesse uma ordem de preferência tivesse aqui uma coisa mais esclarecida seria tão mais fácil para resolver essa execução eu saberia o que fazer eu iria de uma forma já direta e definitiva ah alguns advogados falando isso e vocês já estão fazendo isso para mim é uma surpresa Daniel você está ligando para mim nessa fase então os advogados a parte interessada se manifesta com o oficial de justiça dessa forma gente um pouco de consciência então aí para essa galera é com o tempo e com essa proatividade da nossa turma entrar em contato com os advogados é uma etapa também é uma atividade importante do oficial porque no primeiro no início nos primeiros contatos você vai ter essa resposta do advogado mas no quinto no décimo na coletividade o próprio advogado já vai ter a percepção de que o oficial de justiça já está entrando em contato com as pessoas já está querendo ser proativo até o pedido do advogado já vai ser mais específico a decisão do juiz vai ser mais direcionada o trabalho no final das contas do oficial vai ser mais prático eu estou adiantando o assunto aqui que a gente vai falar mas é difícil a gente falar às vezes vão falar da lei depois vão falar da prática às vezes o assunto costuma e a gente vai para o lado da tecnologia já já porque já tem muita gente se perguntando mas por que que não usa as ferramentas de tecnologia não seria melhor sim seria a gente chega já nelas mas mesmo assim com as ferramentas tecnológicas se a parte interessada não nos diz o que eles querem fica muito é um pedido genérico com uma decisão do magistrado também genérica cai na nossa mão o que o Mauro falou o mandadão e agora eu tenho que puxar o meu conhecimento da lei atender aqui efetividade processual menor onerosidade encontrar os bens do réu enfim chega um trabalho para o oficial de justiça que a gente tem que fazer tem que fazer mas se o interessado já entrega o quebra-cabeça já um pouco montado é muito muito mais fácil e a gente consegue resolver o processo rápido e quando eu resolver esse rápido o que eu faço próximo 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 e a pilhazinha do processo baixa e a máquina judiciária anda então não depende só do juízo não depende só do oficial de justiça depende do interessado então gente bata um papo com o advogado eles vão com o tempo eles vão começar a se sensibilizar com isso se você é do tribunal federal se você é do tribunal trabalhista bata um papo com o interessado e com o tempo essa consciência vai assentar na cabeça dos advogados das empresas dos escritórios e isso vai ser mais fácil para a gente isso que o Daniel está falando reflete na nossa cultura processual a gente tem uma cultura muito arcaica ainda ainda em época de pandemia de tecnologia a gente tem uma resistência muito grande o judiciário é muito formal o judiciário é muito conservador então a resistência é muito grande em evoluir em alguns sentidos eu não estou dizendo que isso não está acontecendo está acontecendo sim já existem sistemas eletrônicos oficiais de justiça já tem acesso a sistemas eletrônicos inclusive mas ainda está muito atrasado a cultura processual faz com que o pedido seja genérico a decisão seja genérica e a ordem caia na mão do oficial de justiça e aí a gente tem que saber todos esses detalhes para poder no máximo possível dar efetividade processual os advogados que não atuam de maneira proativa nesses processos às vezes pensam o seguinte não são todos mas o que acontece às vezes é falta de experiência falta de visão do processo executivo não o CPC diz que é o oficial que vai citar penhorar e avaliar vamos esperar ele tentar fazer para ver no que que dá depois a gente vê mas esse depois a gente vê tem uma série de consequências e uma delas é a inversão de princípios inversão de valores é a penhora de bens que não tem liquidez para o processo de execução penhora de bens móveis em geral que não tem qualquer tipo de interesse que a gente sabe que provavelmente vai ser recusado depois e o principal é a invasão da privacidade da intimidade do devedor além de a execução ser inefetiva eu violo outros direitos do devedor que não seria necessário se eu tivesse seguido a ordem preferencial e a gente vai pular já para o dispositivo legal que fala delas a gente teria garantido uma efetividade muito maior com uma invasão no patrimônio e na esfera privada na vida privada mesmo do devedor é nesse sentido que a menor onerosidade precisa se sobressair o próprio CPC no artigo 805 fala que o devedor pode indicar outros bens e olha o que ele diz olha ele pode indicar o juiz vai analisar agora tem que ser outros bens que lhe causem um ônus menor mas que seja mais efetivo olha aí o código de processo civil falando nos dois princípios menos oneroso e mais efetivo então o que é que justifica eu procurar logo no primeiro ato na primeira tentativa o mobiliário do cidadão quando existe conta bancária veículo imóvel ações existe uma infinidade de possibilidades antes de eu fazer essa penhora e isso também já vem em consideração de você evitar ir até o domicílio da pessoa fazer invasão do domicílio alguma coisa do tipo né sim e esse é um dos pontos que eu nem ousei ainda comentar porque a crítica sobre isso às vezes é muito grande que é dar mais trabalho para um oficial de justiça existe crítica sobre isso porque muitos dizem ah mas o oficial de justiça só vai lá e dá uma olhadinha o oficial de justiça não faz nada o oficial de justiça não faz nada trabalha pouco gente é ato inútil é um card aqui em cima a gente conversando sobre isso foi o nosso primeiro vídeo nosso primeiro vídeo mas a gente a gente não precisa nem falar do oficial de justiça a gente fala do juízo são atos desnecessários do juízo para o oficial de justiça e só o oficial sabe é muita energia é muito trabalho desgaste a gente às vezes se sente mal entrando na residência da pessoa sabendo que poderia ter sido feito por conta bancária consultado o Detran o Renajude consultado imóveis e eu estou ali invadindo a privacidade da pessoa sabendo que provavelmente aquele ato não vai dar em nada e além disso esse meu ato vai gerar outras consequências no processo o juiz vai despachar a parte autora vai se manifestar isso pode levar um mês um ano dois anos tem processo de execução na esfera estadual que leva um dois anos entre um ato e outro ou seja a gente tem que repensar a forma de realizar a penhora perfeito da proatividade ao processo tanto é tanto é que me surpreende a surpresa do advogado quando a gente entra em contato com ele poxa é tão raro um oficial de justiça entrar em contato conosco nessa fase pois é doutor tecnologia está chegando a gente está tentando mudar um pouco os costumes estamos indicando inclusive isso para que os colegas também façam e a gente sugere explica olha seria mais fácil se fosse dessa forma ou dessa e alguns nos dizem inclusive o seguinte olha Daniel eu já tentei fazer dessa forma como você está sugerindo já fiz a minha petição assim e assim mas quando chega lá o juiz ele despacha diferente então não é só uma coisa que a gente tem que levar para o advogado é uma consciência que a gente também tem que levar para o juízo porque às vezes o pessoal lá da secretaria que não lida com isso no dia a dia não sente esse eu vou dizer drama não sente esse drama do oficial de justiça pensar assim poxa mas eu vou entrar na casa da pessoa vou penhorar bens de família provavelmente a parte interessada vai abrir mão mas eu sou obrigado a fazer isso então a secretaria não sente isso na prática então o que eles fazem independente do pedido às vezes tá do pedido da parte interessada do autor que já coloca uma ordem lá que ele gostaria a secretaria às vezes não se atenta e expede o mandado usando ah deixa eu escolher o modelo de mandado de penhora e pega o modelo que tá no sistema e coloca é mais um é mais um na fila é mais um na fila o juiz obviamente vai assinar e chega aquele problema na mão do oficial mais um mais um e às vezes mais uma vez a gente liga lá para a parte autora doutor o senhor tem algum bem aqui que o senhor possa indicar um bem que o senhor tem interesse lá do executado eu não sei e às vezes já tá lá na petição inicial às vezes tá lá mas passa batido também mas eu já coloquei isso no processo aí vai o oficial dá uma olhadinha no processo a gente sempre fala isso olha o processo mas é engraçado como às vezes algum advogado um ou outro não eu não sei não tenho nenhum bem para indicar tá mas o senhor tá esperando que eu faça então a pesquisa de todos os bens do cara que isso também já é possível a gente vai falar isso em ferramentas tecnológicas daqui a pouco a gente já falou desse termo aqui algumas vezes mas vamos seguir o assunto que a gente vai chegar lá é um tema que tá muito em alta hoje nos oficiais que é a possibilidade ou não dos oficiais terem acesso a que tipos de ferramentas tecnológicas que tipos de meios eletrônicos para fazer esse tipo de penhora o Mauro vai comentar isso um pouco já já mais pra frente mas eu já vou falar agora sobre tecnologia eu não posso ouvir esse nome que eu quero falar logo eu quero fazer uma crítica na verdade mais uma a gente tá fazendo várias críticas mas são todas construtivas aqui né quando a gente fala em expedir o mandadão citação penhora e avaliação um dos argumentos é ah mas o código de processo civil diz que tem que ser assim tá lá no artigo eu vou pescar aqui não gosto muito de pescar não 829 será expedido o mandado citação penhora e avaliação e no final será feita também a intimação do devedor mas olha só o artigo 523 trata do cumprimento de sentença que eu já falei aqui como é que funciona que também é o oficial de justiça que faz a penhora o 523 fala que uma vez não tendo sido realizado o pagamento pelo devedor será desde logo expedido o mandado a ser cumprido por oficial de justiça cumprimento de sentença ou seja é a mesma regra o código de processo civil dizendo quem tem que ir é o oficial de justiça sim e nós estamos falando de um código de 2015 o código anterior era de 1973 e o código anterior dizia que no processo de execução a citação não pode ser feita pelo correio por quê? porque ela tinha que ser feita por oficial de justiça porque os dispositivos que falavam sobre execução e ainda falam dizem que quem vai é o oficial de justiça tanto na execução no título extrajudicial quanto no cumprimento de sentença é indiferente no cumprimento de sentença no caso é só a expedição do mandado o código evoluiu a sociedade evoluiu para 2015 e hoje a citação no processo de execução pode ser feita pelos correios deve ser feita por meio eletrônico no caso de empresas foi excluído esse item que proibia por quê? pelo óbvio meios tecnológicos inclusive para penhora poder ser feita com o uso de ferramentas tecnológicas e obedecendo a ordem preferencial mas o que aconteceu nos demais artigos que falam sobre a expedição do mandado foi feito por outra pessoa só pode porque ele não evoluiu então nesse sentido o código é contraditório ele permite a citação por correio por meio eletrônico mas diz que a citação vai ser feita pelo oficial de justiça e que no caso de penhora vai ser expedido logo de imediato o mandado de penhora e quando a gente passa para a ordem preferencial de penhora a coisa piora que é o artigo 835 lá a gente tem a definição de quais são os bens e obviamente o oficial de justiça não tem como realizar a penhora seguindo essa ordem preferencial então qual que era a intenção do legislador qual que deveria ter sido o conteúdo do código olha a gente cita e tenta fazer a penhora conforme o artigo 835 e qual é essa ordem dinheiro é o primeiro é o prioritário depois a gente tem veículos terrestres imóveis e bens móveis em geral olha bens móveis em geral nessa lista geral existem outras coisas mas os principais bens são dinheiro veículos imóveis e bens móveis em geral ele é o quarto porque joga ele para o primeiro é aqui que o oficial de justiça atua como regra como tal do mandadão não faz o menor sentido na primeira tentativa de penhora você falar o seguinte entre na casa da pessoa e procure os bens que não são os preferenciais que não tem liquidez no ato processual mais complexo difícil de fazer e que provavelmente vai ser o menos efetivo isso não faz o menor sentido e o que é que acontece hoje na prática eu vou provar para você que não faz o menor sentido sabe por quê? porque quando a gente está no cumprimento de sentença em que a lei diz o seguinte olha a intimação é através do diário oficial através do advogado em regra já foi intimado para cumprir a sentença já tem advogado ou por carta e depois é esse pedido tão somente o mandado de penhora a parte requer a penhora dos bens o advogado requer tão somente a penhora normalmente não se pede a penhora por oficial de justiça por quê? porque não faz sentido o que é que se pede? BACEN penhora de dinheiro RENAJUD veículos sistema de registro imobiliário existe o S-Rei utilizado em São Paulo até mesmo penhora de cotas e ações que preferencialmente elas estão abaixo mas também é possível existe uma porção de ferramentas eletrônicas que o juízo pode utilizar para realizar essa penhora e nesse caso de cumprimento de sentença e eu digo isso porque eu fiz uma pesquisa processual com dezenas de processos a primeira tentativa de penhora costuma ser por meio eletrônico mas o código não diz que é para expedir mandado desde logo para o oficial de justiça sim mas como a parte já foi citada não se vê essa necessidade e quando é um título executivo extrajudicial que é um cheque que é um outro título de crédito por que que o juízo não faz a mesma coisa por que que não faz somente a citação e depois tenta penhora isso existe existe mas em regra e aqui no estado de Alagoas a regra é o mandado para o oficial de justiça qual é a finalidade aproveitar o oficial de justiça para realizar todos os atos mas isso acaba sendo um tiro no pé fica um expediente muito fácil para a secretaria que puxa o modelo de documento que já está no sistema ah esse expediente aqui eu resolvo o meu trabalho interno e o resto manda para o oficial eu estava procurando a palavra mas eu fico com cuidado para não usar uma palavra que possa soar ofensiva mas a palavra é comodidade é muito cômodo você expedir um mandado e deixar o oficial de justiça tentar realizar todos os atos mesmo sabendo que pode ser inútil o que é que funciona nesse caso a pressão sobre o devedor você consegue às vezes satisfazer a execução porque tem o oficial de justiça dentro da sua casa batendo na sua boca penhorando seus bens então a execução não vai ser resolvida com a menor honorosidade ela vai ser resolvida sob pressão isso não está correto porque o devedor vai achar que vai perder os bens móveis da residência dele porque ele não quer um oficial de justiça entrando andando na casa dele alguns acabam pagando mas esse fundamento não é legítimo é ilegítimo não deveria ser usado dessa forma a forma adequada é seguir a ordem preferencial ela é mais eficiente mais efetiva e menos onerosa e essa forma não é o oficial de justiça entrar na sua casa na primeira tentativa ou na sua casa ou na sua empresa e essa é uma crítica que não só eu mas todos os oficiais de justiça fazem porque nós sabemos que aquelas penhoras que a gente faz geralmente não surtem efeito e o pior a grande maioria dos casos tratam-se de bens de família além de eu estar entrando na residência da pessoa para tentar fazer uma penhora que eu não vou poder fazer eu preciso hoje elencar os bens e a gente fala também isso naquele outro vídeo de empenhorabilidade mas eu preciso entrar e fazer uma relação de bens empenhoráveis nem possibilidade de penhora a gente tem nesse caso mas eu preciso invadir a privacidade e a intimidade do devedor quando eu tenho diversas outras ferramentas mais eficientes então nesse sentido o código está atrasado e quem se baseia nesses artigos de expedição de mandado não está seguindo a melhor opção o código está atrasado mas ainda é lei mas nós temos como o Mauro colocou o princípio da menor onerosidade para o devedor e o da efetividade processual então quando eu olho só para o CPC que diz o mandado será expedido para o oficial de justiça não olhe só para esse instrumento olhe para a constituição olhe para a efetividade processual atente-se para a sua proatividade dentro do juízo a função do juízo dos membros da secretaria não é simplesmente emitir mandado são analistas judiciários então eu paro sento penso e vou fazer uma análise o que é melhor para esse processo expedir mandado expedir mandado opa, peraí existe uma ordem preferencial o que vai ser melhor sabe é uma crítica isso já acontece em várias esferas o pessoal da justiça trabalhista já atua muito dessa forma existe a expedição da citação em um momento num segundo momento entra o oficial de justiça isso é mais cadenciado eu não sei se isso acontece em toda a região brasileira mas na justiça trabalhista a gente sabe que acontece dessa forma se na federal também acontecer fala aí pra gente porque a gente vai a ideia é criar uma comunidade e trazer isso aqui para que a turma consiga conversar a mesma língua isso quando o Daniel fala de acompanhar não necessariamente acompanhar o que está no CPC a letra da lei na verdade é pra acompanhar também porque a própria ordem preferencial de penhora tá lá e a gente também não tem que obedecer os artigos estão conflitantes foi uma falha do legislador existe uma forma de compatibilizar isso eu não ia nem comentar isso agora mas eu tenho que falar eu tenho como compatibilizar a ordem preferencial de penhora com a expedição do mandado para o oficial de justiça que o código não prevê que é o meio para efetuar a penhora qual é o meio que o oficial de justiça tem hoje na prática para efetuar a penhora é pegar o seu veículo se dirigir até a casa da pessoa entrar na casa ou na empresa e procurar os bens este é o meio para atingir a finalidade de penhora nós temos outros meios para realizar penhora hoje temos vários a gente já falou meios eletrônicos especialmente numa pandemia qual é o grande problema os meios eletrônicos evoluíram foram criados mas o código não acompanhou muito bem ou seja este meio não foi passado para o oficial de justiça que é o protagonista do processo de execução isso vem acontecendo em algumas esferas principalmente na trabalhista que vem aí na vanguarda do processo de execução existem núcleos de pesquisas patrimoniais onde tem os oficiais de justiça envolvidos e aí sim você consegue expedir um mandado para o oficial de justiça logo no primeiro ato e ele antes de se dirigir ao interior de um domicílio de uma empresa ele verificar dentre alguns bancos de dados acessíveis a existência de bens é muito menos oneroso para o devedor e é muito mais eficiente para o processo agora como eu disse o judiciário é conservador o judiciário demora para acompanhar o avanço da tecnologia existe uma insegurança isso é fato de o Estado passar o acesso a sistemas para servidores esses sistemas hoje são acessados em regra pelos magistrados que delegam para um assessor ou delegam para um analista delegam para alguns servidores utilizarem mas em última análise esse servidor deveria ser o oficial de justiça e alguns aqui podem estar me criticando agora mas a gente não quer mais trabalho não faça isso com a gente pessoal a gente tem que pensar da seguinte forma a primeira coisa que eu devo olhar é o que é melhor para o Estado o que é melhor para o jurisdicionado qual é o meio mais efetivo para execução é passar o sistema eletrônico para o oficial de justiça é porque ele mesmo não conseguindo realizar a penhora pelo meio eletrônico já se dirige ao endereço com o próprio mandado em último caso certo se isso for o mais eficiente a gente tem que ver se isso é possível e aí no segundo momento a gente pensa é possível o oficial de justiça fazer isso sem ter um prejuízo das suas funções das suas atividades não não é possível então a gente pode fazer de outro jeito a secretaria o juiz pode realizar essa tentativa em último caso a gente pede o mandado para o oficial de justiça são duas opções eu não estou dizendo que é melhorar nem melhorar mas se o oficial de justiça tivesse menos atribuições de comunicação processual que hoje é a grande maioria e a tendência é baixar com a comunicação eletrônica ele pode ser mais eficiente no processo de execução a gente nem ia abordar muito esse tema mas não tem como fugir do uso da tecnologia da ordem diferencial e do oficial de justiça como protagonista mas vamos voltar então para a nossa discussão sobre lei e como realizar os atos na prática considerando que a gente tem um mandado e tem que cumprir a diligência no local eu não quero voltar ainda não eu quero falar que existe alguns tribunais ainda a exemplo do nosso que está para dar uma evoluída também a gente está conversando já sobre esse assunto que criam núcleos especializados formados por oficiais de justiça e esses oficiais de justiça por uma questão de acesso a sistemas que prioritariamente os juízes têm esses magistrados têm acesso aos tipos de sistemas a esses sistemas eletrônicos que o Mauro está comentando a exemplo do Bassenjud que é um sistema do Banco Central que dá acesso ao saldo bancário da pessoa isso está na mão do magistrado a gente vai abrir isso para os oficiais de justiça existe um pensamento isso está muito polêmico esse assunto está rondando hoje de forma política muitos tribunais estão discutindo isso muitos oficiais estão discutindo isso estão levando inclusive para conhecimento do CNJ para tratar um pouco desse assunto e discutir um pleito que é até de alguns tribunais eu posso ou devo colocar para o oficial de justiça acesso a esses sistemas então essa é a interrogação que está hoje na política no cenário político atual do judiciário eu posso eu devo bom se eu posso eu devo eu não sei mas eu sei que se fizer a efetividade do processo nessas fases vai ser muito 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 mais celery ah mas todos os oficiais de justiça vão ter acesso calma a gente pode fazer isso por parte como por exemplo se eu criar um pequeno núcleo um pequeno núcleo que vai ter acesso a esses sistemas renajudi por exemplo eu entro no sistema do detran e coloco o nome do devedor e vejo se ele tem veículo olha que coisa simples ah todos os oficiais de justiça podem ter acesso aí vai depender de cada tribunal mas se tem um núcleo ali com x oficiais e eu vou dar acesso apenas a esse pequeno grupo antes do mandadão chegar na mão do oficial de justiça final que vai fazer a diligência vai procurar bens encaminha primeiro pro núcleo que vai fazer todas as pesquisas nas ferramentas eletrônicas disponíveis e pode ser que antes do mandado impresso o mandadão chegar pro Mauro eu diga não não vai pro Mauro não ó eu consultei o Bacenjudi lá esse cara tem saldo pra pagar essa dívida tá bloqueado o Mauro vai na casa do cara pra quê já resolveu já resolvi ou não tá no Bacen tá no Renajude ou de repente InfoJude o sistema da Receita Federal InfoJude também não mencionamos né InfoJude eu acho patrimônio eu acho bens da pessoa declarada na Receita Federal e eu oficial de um núcleo por exemplo já consigo fazer o bloqueio daqui o que que isso faz eu desafogo o monte de mandadão que tá na mão do Mauro de algum colega que vai fazer dirigência procurar entrar na casa das pessoas a gente já falou isso a gente tá dando voltas aqui um pouco nesse assunto né mas talvez seja até um bate-papo de conscientização ou até a nossa opinião de repente reforça aí alguns oficiais ou tribunais nesse momento polêmico sobre política no assunto de oficial com esse tipo de acesso ou não então a nossa ideia é contribuir com isso então eu evito algumas diligências de vários oficiais sem sair do meu da minha central de mandados do meu núcleo do meu home office e eu tô resolvendo até em momentos de pandemia como nós estamos principalmente e eu resolvo o outro lado da moeda também porque hoje quem é que faz isso via de regra é o magistrado como é que tá a pilha de processo do magistrado esperando que ele faça análise não é atividade fim do juiz fazer isso fazer bloqueio de bens os juízes não gostam de fazer isso essa é a realidade eles têm que dizer o direito eles têm que tutelar o direito das pessoas e esse é um meio é uma ferramenta por isso que já interrompendo o Daniel a gente tem que lembrar que uma das funções do oficial de justiça é localizar bens do devedor e a gente tem que acompanhar a tecnologia outra função já também fugindo um pouquinho do assunto mas tem a ver é localizar as pessoas como é que eu localizo as pessoas hoje em dia indo até a casa delas procurando nos vizinhos não hoje a gente tem bancos de dados eletrônicos tem os bancos de dados dos próprios tribunais dos processos e temos diversas outras ferramentas de concessionárias de telefonia sistemas policiais existe uma porção e o oficial de justiça representa o estado é o que está mais próximo do juiz que é aquele que tem o poder e autorização para poder verificar informações bens direitos endereços a gente está ali como uma extensão do magistrado e hoje o oficial de justiça entre os servidores públicos em geral é o que menos tem acesso é um dos que menos tem acesso a ferramenta eletrônica por quê? porque o judiciário é conservador e é o medo é o temor generalizado de dar muito poder entre aspas muito acesso aos oficiais de justiça e isso é é um pensamento que faz sentido um pensamento procedente é a comunidade de oficiais no Brasil passa de 30 mil oficiais de justiça são dados recentes de 30 passa de 35 a 38 mil oficiais de justiça entre estaduais federais trabalhistas então é uma comunidade muito grande e tem muitos servidores que estão atuando há muito tempo então são servidores com uma idade um pouco maior não tem essa proximidade essa familiaridade com tecnologia então é um receio compreensível dos órgãos administrativos do judiciário mas como que isso começa a funcionar? com o primeiro passo então eu não preciso pegar toda a comunidade de oficiais de justiça e dar esse acesso a toda a comunidade de oficiais de justiça gente a gente pode criar pequenos grupos regionais constituídos ali por uma equipe pequena obviamente capacitando essa equipe obviamente capacitando aqui para saber o que está fazendo selecionando pessoas que já tem mais familiaridade com sistemas eletrônicos e não é nem nosso o nosso foco aqui do nosso assunto olha como a gente consegue conversar sobre penhora lembra lá no início quando a gente falou a gente vai falar disso 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 não vai falar daquilo olha como se a gente soltar um pouco aqui a gente consegue falar sobre execução e aí vai longe mas assim é importante colocar essa nossa opinião uma crítica uma ideia uma sugestão convidar a turma para deixar a opinião aqui de vocês enfim ponto de vista ou então levar esse vídeo essa nossa discussão para o seu tribunal para a sua região de repente isso soma com o que a turma anda pensando mas assim como é que começa com o primeiro passo com o primeiro passo e com capacitação esse problema a gente resolve com treinamento com capacitação com projeto isso não é o problema para cada problema a gente tem uma solução a solução da efetividade processual é repensar o processo de execução e a solução para o problema às vezes de uma falta de um conhecimento de uso de sistemas é a capacitação é então a gente está na fase hoje de sair do modo analógico e ir para o modo digital a gente não precisa entregar a carta do rei e mandar para o mensageiro para que chegue no outro reinado semanas depois gente hoje a gente aperta um botão vai por e-mail questão de segundos já está no outro lado o whatsapp então são ferramentas que existem sistemas que já estão disponíveis a questão é uma questão política simplesmente puramente política de decisão de eu devo colocar essas ferramentas à disposição dos oficiais de justiça sim ou não e de que forma quais são os pontos negativos quais são os pontos positivos no final e com pouco de tempo treinamento capacitação e seriedade o resultado vai ser efetividade processual rápido e fácil é claro que isso é um ponto de vista o outro ponto de vista caso politicamente ou seja difícil de colocar em prática existe sempre o meio termo o oficial pode ter acesso a um sistema a dois ou a nenhum desde que a gente siga a ordem preferencial em caso de um oficial difícil não ter acesso a nenhum sistema o que pra mim é um contrassenso a um retrocesso mas é um entendimento possível até porque repito mais uma vez o judiciário é muito conservador a gente inverte o procedimento como já é feito na justiça do trabalho expede apenas a ordem de citação e faz a penhora através dos meios tecnológicos aí o juízo a secretaria e o gabinete vão se onerar nessa atribuição de fazer a pesquisa patrimonial e o oficial de justiça nesse caso entraria somente como último recurso assim como já existe nas comunicações processuais ferramentas eletrônicas de lado tá na sua mão e agora como é que faz? chega com o pé na porta boa não brincadeira olha depende do momento se for só penhora é uma coisa se for citação e penhora é outra então antes de entrar na penhora você tenta em regra fazer a citação se for o tal do do mandado do título extrajudicial mas tem uma peculiaridade aí que é o arresto eu preciso falar dele tá porque quando você não consegue citar o executado não abre o prazo pra pagamento o que seria arresto? exatamente uma penhora é uma penhora que ocorre antes da citação eu só posso penhorar depois da citação certo tá bom? se eu não consigo citar o réu o código de processo civil diz que eu tenho que fazer o arresto que é pra garantir a execução antes da citação do réu o que que é o arresto? a doutrina chama de pré-penhora é exatamente a mesma coisa que uma penhora mas ela é cautelar existem hipóteses em que o executado pode dilapidar o próprio patrimônio é pra essa situação que existe o arresto o legislador meio que presumiu que o executado iria fazer isso então tá lá expresso que o oficial de justiça não conseguindo citar o devedor ele deve fazer o arresto na prática isso quase não existe é muito raro o oficial de justiça fazer arresto por dois motivos primeiro normalmente não consta no mandado e o segundo motivo é porque existe uma confusão com o nome arresto arresto parece o que pra você? arrasto exatamente existe um um entendimento equivocado de que o arresto ele é seguido da remoção mas não o arresto é uma penhora cautelar então da mesma forma que eu faço a penhora dos seus bens e nomeio você depositário nomeio o possuidor depositário eu faço isso com o arresto é exatamente a mesma coisa e a hora certa já estão se perguntando a hora certa é depois do arresto se a gente for seguir o rigor da lei é tentativa de citação frustrada faz o arresto que é a penhora cautelar pra garantir que aqueles bens não vão ser vendidos não vão desaparecer alienados alienados e aí depois você volta pra tentar fazer a citação se for o caso você faz a hora certa e como é que isso vira uma penhora é automático você conseguiu citar automaticamente vira uma penhora depois eu já vi alguns casos de colega deixar de fazer arresto uma ordem expressa de arresto às vezes sai um mandado já pra fazer o arresto e o oficial de justiça disse que não fez porque não tem pra onde remover o bem porque o credor não acompanhou eu já vi despacho de juiz dizendo que deve ser promovido o arresto com a remoção entrega pra o credor mas o credor não pediu o credor não solicitou essa remoção e é muito complicado você fazer isso na prática em regra o executado é que é o depositário então era isso que eu queria esclarecer em relação ao arresto gente arresto é penhora procedimento é o mesmo o depósito é do mesmo jeito a única diferença é que ela ocorre antes da citação você puxou depósito aí aí eu já pergunto fez a penhora e agora as coisas vão pra onde? cara na prática na diligência ali na hora você vai depositar para o devedor e é fácil a gente pensar dessa forma porque os bens já são dele já estão com eles ele é o possuidor lá na hora tá sendo penhorado com a garantia de uma dívida etc mas é mais confortável pro devedor quando a gente penhora eu digo senhor não se preocupe os seus bens vão ficar aqui com o senhor mesmo agora o senhor vai ter mais responsabilidade de não abrir mão de zelar pelos bens etc etc é mais fácil dizer que os bens vão ser depositados para o devedor do que para o credor então essa é a prática o que vem depois da penhora vem o depósito na prática para o devedor e logo em seguida a fase tensa para os oficiais de justiça que é a avaliação a gente deve avaliar todos os bens que a gente penhorou um por um um por um eita deu preguiça só de ouvir isso como a gente já conversou em outros momentos toda avaliação requer vistoria eu já estou ali na diligência mesmo que eu não conheça o preço daquele daquele bem móvel imóvel eu já posso fazer a vistoria eu já estou ali então faço a vistoria de todos eles fotografo especifico vou para o meu para a minha central de mandados para o meu home office e faço minha avaliação num outro momento tá a gente já falou desse assunto então não vamos nem entrar em detalhes aqui e depois disso por fim eu intimo o devedor da penhora do que foi avaliado de que forma foi avaliado em que valor cada bem foi avaliado enfim explico para ele que ele tem prazo para impugnar etc e junto devolvo o mandado nos autos então na prática do dia a dia é isso que a gente costuma fazer mas na teoria não é tão simples assim hum lá vem complicação gosto de teoria na teoria o código de processo civil diz que o depositário será o credor não é isso na verdade é o contrário mas na prática na prática o credor não está na hora da diligência na penhora pelo oficial de justiça mas ele pode estar pode às vezes deve até dependendo de qual for bem de como for a situação do processo é mais fácil é mais fácil para a nossa vida quando o depósito ele vai em nome do devedor isso porque a penhora na verdade ela acaba sendo um mero registro não tem a remoção e a remoção é onde o bicho pega quando você leva os bens do homem ou da mulher aí o bicho pega então deixar lá é mais prático porém a teoria diz que o depósito será feito em nome do credor ele fala ainda depositário judicial antes do credor mas na prática a gente não tem depositário judicial disponível para ficar recebendo os bens particulares então a gente vai para o credor só que o código também permite que fique com o devedor em dois casos primeiro quando forem bens de difícil remoção obviamente que o bem vai ficar no local maquinários por exemplo não tem como remover com facilidade e nos casos em que o credor permitir ora se o credor não está presente se o credor não requereu a remoção ele anuiu que os bens fiquem com o executado então essa é a solução jurídica para esse resultado prático que o Daniel falou é perfeitamente possível quando a gente vai para a lei de execução fiscal que a gente não está nem entrando muito na questão de execução fiscal mas é bom comentar ela diz que os bens serão removidos para o credor que no caso é a fazenda pública se assim o credor requerer então eu presumo que o depositário é o executado e faz sentido porque o credor é a fazenda pública a fazenda vai pegar esses bens para colocar onde a execução corre para o interesse do próprio Estado então em regra e é uma lei de 1980 também está um pouquinho mais desatualizada isso que vai ser com o credor então nesse caso a solução prática e jurídica na execução fiscal é o bem ficar com o próprio executado e mais uma ressalva a gente falou sobre ordem preferencial e não falou da execução fiscal muda no código de processo civil a gente começa lá em cima com dinheiro depois vai para veículos depois imóveis imóveis em geral na execução fiscal a gente depois do dinheiro vai direto para os imóveis a execução fiscal não procura os veículos logo de cara procura os imóveis que é uma garantia maior só uma curiosidade mas nada impede também do oficial de justiça na prática inverter essa ordem se for mais eficiente existe algum tipo de prazo para que se compra esse pagamento dessa dívida porque se você vai penhorar algo de alguém significa que ele está devendo algo então ele tem um prazo para se pagar isso ou é ou é tem que pagar na hora que você vai lá na residência da pessoa existe um prazo legal de três dias é um prazo bem curtinho difícil de ser cumprido muito difícil raro de ser cumprido o oficial chega na casa da pessoa explica todo o processo faz a citação se eu tenho um prazo de três dias e eu monitoro se em três dias ele não pagar a partir daí eu devo voltar para efetuar a penhora então tem um aviso prévio é a citação a gente está falando do caso onde tem a citação a execução do título extrajudicial quando o juiz determina direto a penhora esse prazo já ele tem que resolver na hora penhora na hora agora uma curiosidade esse prazo de três dias após a citação ao contrário do que muitos pensam não segue a regra geral qual é a regra geral? você comunica e devolve a certidão no processo e junta uma cópia do mandado no processo depois da juntada aos autos é que os prazos costumam correr tanto da carta quanto do mandado nesse caso de execução o prazo começa da efetiva comunicação então do momento em que eu fiz a sua intimação é que começa a correr o prazo e não da juntada aos autos do processo no caso do mandadão o oficial nem devolve o mandado já tem tudo ali faz a citação deixa a contrafé e aguarda o mandado esperando o prazo se a pessoa pagar ótimo ótimo a gente reza ótimo menos um trabalho menos um esforço da gente pra esse processo como isso raramente vai acontecer a gente segura o mandado e espera só passar o prazo de três dias consulta o processo lá ver se ele pagou ou então liga pro interessado e aí dá prosseguimento à execução do mandado esse é o prazo geral na execução fiscal varia o prazo é outro mas eu acho legal ler esse artigo aqui porque muita gente fica com dúvida poxa mas é da juntada sim gente artigo 231 eu não costumo mas eu vou ler parágrafo terceiro quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo sem a intermediação de representante judicial ou seja sem advogado a parte tem que realizar um ato qual é esse ato? o pagamento ou o cumprimento de qualquer liminar em geral o dia do começo para o cumprimento da determinação corresponderá a data em que se der a comunicação esse é um parágrafo do artigo que fala sobre a juntada do mandado a juntada da carta que seria a regra geral então esse caso aqui é uma exceção prazo começa do dia da comunicação não só pra pagamento mas pra qualquer cumprimento de determinação judicial que não envolva o advogado se é um prazo pra o advogado se manifestar por exemplo o prazo pra os embargos contarão da juntada do mandado mas pra pagamento demolição entrega de coisa enfim qualquer outro ato é da comunicação até pra justificar as liminares quando a gente cumpre mandado de plantão só uma curiosidade se eu cumpro o mandado de um plantão que tem que ser cumprido imediatamente ou no prazo de 24 horas não justifica aguardar a juntada do mandado ao processo você acaba perdendo o objeto então é da intimação da citação do oficial certo me gerou outra dúvida também e pode ser até uma curiosidade é que assim você chegou pra fazer a penhora na casa da pessoa vamos dizer que você não fez nada por meio eletrônico você vai lá pra nos bens tudo mais bem de família como a gente já vem conversando mandadão é você chegou lá vamos mandar ver e a pessoa quer pagar na hora e aí eu quero pagar a dívida na hora você não precisa penhorar mais nada ótimo a gente volta lá pra prioridade qual que é o primeiro bem na ordem prioritária você lembra? sabe o que eu faço? obrigado por colaborar com o processo que é uma boa tarde claro que tem que resolver o pagamento mas é maravilhoso isso é primeiro bem na ordem prioritária lembra? bufunfa cascaio money titim dinheiro dinheiro tanto no CPC quanto na lei de execução fiscal prioridade dinheiro certo mas pagar você existem duas formas existe a forma que complica um pouco pagar o oficial penhorar receber esse dinheiro e fazer o depósito judicial existe a forma mais simples que fica mais fácil pro processo faça o depósito judicial e peticione no processo ou no máximo encaminhe um comprovante pra mim certo o ideal é peticionar lá no processo responder no processo ótimo tá feito o processo segue o oficial não precisa fazer mais nada nesse sentido e em relação mais uma curiosidade o dinheiro ele é equivalente a seguro garantia ou fiança bancária são contratos bancários que você faz que tem o valor de dinheiro e você pode usar isso as empresas geralmente usam isso pra garantir a execução e eu já vi acontecer da empresa chegar e apresentar pro oficial de justiça chegar lá e falar ah, tá aqui o meu seguro garantia ou tá aqui minha fiança bancária aí o oficial olha e fala o que que é isso? tá lá no código do processo civil tem o mesmo valor de dinheiro é prioritário agora uma ressalva tem que ser 30% acima do valor total do débito porque bom juros o valor pode subir depois e isso aí vai ter o mesmo valor se o executado se apresentou isso você pode considerar garantia de execução e devolver o mandato mas pra conseguir efetivar a execução tem horário data hora explicado por lei ou é genérico 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 no sentido você não vai meia noite na casa da pessoa obviamente será que pode? é mas tem explicado por lei tem nesse caso de penhora é o famoso artigo 212 lá do CPC e não é só penhora citação intimação e penhora incluindo o arresto aí também qualquer dia em qualquer horário esses são casos mais específicos em que o CPC permite a gente já conversou também bastante sobre isso sempre fala isso cardzinho aqui em cima pra quem tiver mais interesse em saber de mais detalhes sobre esse assunto citação intimação penhora qualquer dia qualquer horário eu posso fazer minha diligência obviamente a gente sempre puxa o bom senso tá eu vou chegar no sábado à noite ou no domingo à noite na casa da pessoa na empresa da pessoa por quê? porque eu já tentei na segunda na terça na quarta de manhã de tarde de noite e todas as minhas diligências frustraram nesse caso eu vou procurar num dia atípico domingo à tarde mas não é não é recomendado que você faça isso logo na sua primeira diligência não façam não façam isso na primeira diligência procurem tentem antes em horário comercial em horários comuns em horário que é intuitivo em que a pessoa receba o poder judiciário ou o correio ou qualquer ou outra empresa na sua casa ou na sua residência enfim e deixe pra usar esse artifício que o código permite qualquer dia e qualquer hora em momentos em que você já tenha exaurido suas outras tentativas ninguém gosta de um telemarketing num sábado num domingo ou de noite quanto mais o oficial de justiça que vai levar suas coisas vamos evitar essa norma veio no código de processo civil de 2015 pra facilitar um pouco no código anterior isso não era possível todos os atos eram entre as 6 da manhã e as 20 horas em dias úteis todos não tinha exceção o que que acontecia quando o oficial não conseguia fazer tinha que comunicar o juiz e pedir autorização ou simplesmente comunicar o juiz que não foi possível então pra encurtar isso esse é um dos casos em que o legislador passou esse poder de decisão pra oficial de justiça assim como ele tem um poder de decisão pra escolher os bens numa penhora ele tem um poder de decisão pra escolher o dia e o horário mas você tem que usar o bom senso se você for na casa de alguém numa primeira diligência num domingo à tarde é possível possível você receber um processo administrativo porque é inadequado tem que ter um mínimo de fundamento pra você fazer aquilo então vamos ter cuidado pra que a gente consiga manter esse poder de decisão pra oficial de justiça e facilitar o andamento do processo até agora a gente tá conversando sempre de um ponto de vista né o cenário que o oficial vai até a casa do devedor pra penhorar os bens que estão lá mas se o oficial souber que o devedor tem bens em outro lugar ou uma empresa por exemplo que tem bens em outro ambiente num galpão alguma coisa do tipo como é que funciona tem que ser sempre no endereço que tá lá no mandado ou não ah essa pergunta é boa porque assim é muito comum acontecer com empresas acontece com pessoa física acontece mas com automóvel por exemplo mas com empresa também é bem comum a empresa às vezes tem tem sua filial tem sua filial alguma coisa nesse sentido então assim o oficial penhora os bens onde eles estiverem independente da presença ou não do executado tá o que a gente tá buscando eu tô buscando o bem eu tô buscando o executado então se ele tem esses bens no endereço A B ou C que garantam a dívida onde eu encontrar eu efetuo a penhora mesmo se tiver com terceiros que um bom exemplo é o caso de veículos onde o executado empresta o carro pra alguém ou aluga Uber né eu tenho uma frota de veículos e eu alugo pra terceiros pra trabalharem como Uber se o oficial de justiça toma conhecimento o autor informa e ele encontra o veículo com Uber a penhora acontece naquele momento ali mesmo essa resposta é bem objetiva aí o depósito complica um pouco mais né penhorei o veículo que tá com terceiro motorista de Uber o executado não tá presente e o depósito nesse caso como hipoteticamente foi o autor que informou né provavelmente o autor deve estar presente na diligência pra que ele seja o depositário mas em resumo da sua pergunta onde o oficial encontrar bens é inclusive sobre veículos eu dei um exemplo de veículos aqui agora eu nem preciso localizar o veículo que é o mesmo exemplo pra imóveis porque são dois bens que são registrados né os imóveis nos cartórios os veículos no Detran então se eu conheço se eu tenho ciência da existência do bem tanto nos cartórios como no Detran eu posso fazer uma penhora por termo eu não preciso nem sequer dirigenciar na verdade não precisa nem expedir o mandado pro oficial a própria secretaria pode fazer uma penhora por termo e posteriormente você vai intimar o executado de que o imóvel ou o veículo dele foi penhorado por termo lá no registro do cartório do Detran então ele já vai saber disso independente de diligência do oficial até o bem aí vai depender do caso tem casos que você vai precisar do oficial até pra intimar da penhora não tem advogado não consegue intimar pro correio manda o oficial pra intimar às vezes você tem que avaliar o bem naquele momento se for necessário se pede o mandado de avaliação também tem casos em que você não avalia o veículo não avalia o imóvel também não é o assunto do foco aqui mas a regra é essa você pode fazer a penhora mesmo sem ter acesso ao bem nesses dois casos aí a atribuição da secretaria em regra sim o oficial é proibido de fazer isso não não é de forma alguma se ele tem ali a certidão por exemplo no processo de que aquele bem existe ele não conseguiu localizar nada impede dele fazer a penhora por termo precisa fazer? não necessariamente o juiz pode determinar a secretaria vai depender de cada caso certo eu falei sobre a questão do galpão e já me levantou outra questão aqui vamos vamos supor assim tem um veículo e ele está dentro de um galpão vocês precisariam obviamente adentrar pra ver o veículo pra poder realizar a penhora não não? não? não então me explique isso aí o veículo certo ou o imóvel voltando aquilo que a gente acabou de falar eu não preciso ter acesso a esses dois bens pra efetuar a penhora a gente faz a penhora por termo eu não preciso vê-lo basta eu ter comprovação da existência dele e a comprovação é o registro no DETRAN no caso do veículo ou o registro no cartório de imóvel no caso dos imóveis então no caso do veículo não preciso nem diligenciar mas na prática se eu tenho mandado de penhora e avaliação aí tem o segundo item vai depender do caso que aí você precisaria ver toda avaliação requer vistoria prévia evidentemente mas para penhora não para avaliar aí eu preciso porque como a gente falou avaliação requer vistoria e pra vistoriar eu tenho que ter acesso ao bem certo então ele tá lá dentro do galpão trancado digamos que você precisa pra aprender vou chamar o executado vou chamar o devedor oficial de justiça mandado de penhora avaliação por gentileza o seu veículo está penhorado agora eu preciso fazer a avaliação do veículo mas eu entendi a sua pergunta a sua pergunta na verdade é um bem em geral que eu preciso ter acesso pra poder tanto penhorar quanto avaliar sim, a gente tem que ter acesso ao bem tem que localizar o executado pra poder acessar o imóvel e fazer a penhora do bem é, mas no caso que o Daniel falou é, cheguei lá me apresentei e tal, tal e não abriu ah, isso aí às vezes é comum quando a gente não encontra o executado em casa a pessoa é responsável pelo bem mas encontra o terceiro o marido a esposa os filhos os familiares e intuitivamente pra eles eles pensam assim não o meu marido ou então o meu pai não tá em casa ou o dono da empresa né, eu acho que é mais comum com empresa o dono da empresa por exemplo só resolve com ele só resolve com ele tá lá o funcionário da recepção vou chamar o gerente e falei pessoal a gente não tá penhorando o gerente eu não quero penhorar o dono da empresa muito menos o seu pai tá é uma brincadeira na hora lá pra tentar descontrair às vezes funciona às vezes não mas não tem o que se fazer nesse caso tá expressamente colocado lá no CPC 2015 que para o caso de penhora eu não posso violar o domicílio tá nesse caso eu volto e requer o ordem de arrombamento pro juiz evidentemente faça as advertências das pessoas da empresa ou dos moradores o pessoal olha é uma ordem judicial eu não posso entrar agora ou às vezes o morador diz vem a tal hora ligue pra ele combine com ele olha como é sensato isso combina com a pessoa tem nada de errado não tem nada deve fazer isso sempre que possível né exceto se você perceber que a pessoa tá querendo embaraçar enrolar aí já é o arresto aí a gente já teria que entrar pra fazer o nesse caso não teve a citação nesse não mas mesmo pra arresto eu vou até conseguir fazer o arresto mas eu vou avaliação enfim eu entendi que a pergunta é assim eu preciso entrar isso no imóvel nesse caso eu não posso forçar a entrada objetivamente assim respondendo eu vou colocar os meus esforços vou ser simpático vou explicar vou advertir um sorriso maravilhoso às vezes funciona às vezes vai bem às vezes a advertência funciona olha vou voltar aqui só que eu vou voltar com ordem de arrombamento com viatura policial vai fazer um barulho aqui na vizinhança e essa contextualização às vezes ajuda mas também se não funcionar sobretudo com a empresa que às vezes o pessoal é mais rígido não tem história para suspende a diligência temporariamente comunica ao magistrado e ele vai decidir se vai expedir uma ordem de arrombamento ou não e com a ordem de arrombamento obviamente a gente já até mais uma vez hoje tem um monte de card mais uma vez a gente já conversou bastante sobre esse assunto violação do domicílio arrombamento um cardzinho que aparece por aqui você assiste lá esse assunto na íntegra onde a gente fala os detalhes sobre violação do domicílio arrombamento etc mas voltando no caso de penhora não não existe nem o entendimento da ordem de arrombamento implícita no mandado não aqui você tem que ter determinação escrita no mandado que você pode acessar beleza então assim e se no momento da penhora você foi lá chegou lá olha o senhor vim aqui para penhorar não sei o que a apresentação que vocês fazem sempre e o cara chegar e dizer eu já resolvi isso aí já está tudo resolvido isso acontece com todo mundo para evitar não tem uma penhora que eu vou fazer que o cara não me diga isso não, isso aí eu já resolvi não precisa penhorar não como proceder? penhora agora veja só a gente tem que ter o bom senso aí a gente não precisa necessariamente penhorar naquele momento se ele estiver resolvendo negociando e você sentir que a pessoa está de boa fé é melhor esperar um dia do que fazer um alto de penhora mas é mais fácil então aí vai do bom senso são duas situações diferentes a primeira é o bom senso se você entender que a empresa pretende pagar pretende nomear bens pretende resolver o problema e você sentir uma boa fé você pode aguardar ali um dia, dois dias não vão delapidar o patrimônio a não ser que você sinta que a pessoa está de má fé então você pode ter esse bom senso de aguardar um pouco assim como a gente aguarda num despejo assim como a gente aguarda numa reintegração de posse espera a pessoa tentar resolver desocupar é possível vai depender de cada caso mas tem situações em que você é obrigado a suspender a diligência é esse caso onde a pessoa alega que já resolveu que está resolvendo e de fato ela tem uma comprovação de que ela fez por exemplo um parcelamento legal tem previsão no código de processo civil de 2015 que o parcelamento legal chamado pela doutrina tem o condão de suspender o processo de execução como é que é isso? o executado precisa depositar 30% pelo menos do valor do débito atualizado com todos os valores que tem direito e ele pode pedir esse parcelamento em até 6 vezes 30% mais 6 vezes quando é que ele pode fazer isso? no prazo para embargos isso só é possível em regra no título executivo extrajudicial que fala do prazo de 15 dias pode fazer no cumprimento de sentença? é uma discussão que eu não me arrisco a entrar aqui agora porque é uma discussão doutrinária imensa vamos aqui para oficial de justiça então que tem um mandado de citação e penhora depois da citação o prazo para embargos é de 15 dias em regra então esse é o prazo para que o réu apresente o pedido de parcelamento legal como é que é isso? ele vai fazer uma petição no processo e esse parcelamento ele depende do deferimento do juiz não é automático então qual é o papel do oficial de justiça aí? mais uma vez o bom senso ou ele aguarda alguns dias pela decisão do juiz para você não realizar um ato inútil que é uma penhora e é super oneroso e aguarda a decisão do juiz que ainda vai abrir vista para o credor na prática é possível o oficial de justiça devolver esse mandado antes da decisão porque ele está sob análise então a gente acha mais recomendável isso tem um parcelamento legal certifica e aguarda a decisão do juiz até porque esse é um direito do devedor se ele alcançar se ele conseguir suprir os requisitos legais ele tem o direito à suspensão do processo não existe uma discricionariedade o credor não pode se recusar a aceitar isso então essa é uma hipótese o oficial de justiça pode até orientar a parte a tentar o parcelamento no momento da citação veja não é da conselho é orientar o procedimento legal certo? para poder dar efetividade da execução mas a gente tem uma outra causa também que é um pouco mais peculiar que é na execução fiscal lá existe uma situação de suspensão do crédito tributário e aí a gente vai para o código tributário nacional ele diz que o parcelamento junto à fazenda a negociação junto ao credor suspende o crédito tributário se suspende o crédito automaticamente vai suspender a execução e aí nesse caso o oficial de justiça também pode suspender a sua diligência porque já existe ali um parcelamento também então a gente tem no código de processo civil uma previsão e no código tributário nacional outra cara, se por acaso você está sentindo que o executado está querendo embaraçar ou está de má fé ali hoje em dia é fácil né? dá uma ligada para o autor pergunta para ele olha, eu estou aqui com um mandado aqui de penhora da empresa X ou da casa do cara e ele me falou aqui que está num processo de negociação já com você e disse caso o autor confirme não, é verdade a gente está negociando parcelando o oficial vai decidir se vai preferir esperar um pouquinho que ele dê a entrada peticione nos autos ver se o magistrado suspende aquele mandado a gente tem um prazo administrativo para isso de cumprimento de mandado mas pode ser que o autor desconheça isso não, comigo negociando aí você detecta a má fé da pessoa na hora o que você faz? descarta o que ele falou para você e efetua a penhora lá dos bens na hora e depois da penhora deposita ali mesmo com ele a gente já percebeu que seria um caso de embaraço de má fé está penhorado e você vai ser o depositário e se ele se recusar? aí entra no assunto um pouco mais delicado eu estava com medo que você fizesse essa pergunta estou aqui para dificultar a sua vida a gente recai numa polêmica em que bom direito é para ser discutido a gente tem uma opinião que na ordem prática é melhor mas no entendimento jurídico para alguns não é possível então o que eu vou fazer aqui agora para tentar resumir isso eu vou dizer qual é o entendimento doutrinário eu vou dizer para você a exceção e como é que o oficial tem que fazer para resolver o problema súmula 319 do STJ a pessoa não é obrigada a aceitar o encargo do depositário ponto é uma súmula simples assim então o que é que se diz por aí não o depositário não é obrigado e ponto e aí como é que resolve a execução não penhora porque a penhora só pode ser concretizada com o depósito e eu não tenho como remover espera o autor o credor devolve o mandado para o juiz para intimar o credor e ver o que vai fazer um ano dois anos três anos bom seguinte essa súmula ela teve um motivo de ser ela foi criada com base num processo que falava sobre ações direitos sobre empresa cotas em que um terceiro que não era exatamente o executado pedia para não ser o depositário está vendo como a coisa muda? sim o fundamento inicial da criação dessa súmula não era a recusa do executado era a recusa de um terceiro e era uma recusa com algum fundamento ainda assim entende-se que não precisa ser motivada essa recusa por quê? por conta do princípio da legalidade e aí a gente vai para a constituição ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei como é que eu posso dizer que você tem um encargo legal se a lei não te obriga a ter esse encargo esse é parte do fundamento da súmula do STJ quando a gente fala de terceiros porque não existe previsão legal para que terceiros alheios à relação jurídica seja depositário mas vocês lembram que lá no Código de Processo Civil no artigo que fala sobre o depósito diz que o depositário vai ser o credor ou o devedor a depender das circunstâncias se for de difícil remoção ou se o credor anuir a lei diz o depositário será o devedor o executado é obrigação legal portanto no nosso entendimento quando se trata do devedor que está na posse do bem essa súmula não é aplicável porque ele tem a obrigação legal se a gente for buscar os fundamentos da súmula não é aplicável a esse caso porém ainda assim pode haver o entendimento de que naquele caso o executado não deva ter a obrigação porque ele não quer assumir esse ônus é possível o juiz desonerá-lo desse encargo? sim é possível quando é que o juiz vai fazer isso? quando o executado indicar um outro depositário para substituir esse depósito e o que é que o oficial de justiça faz nesse meio todo? porque o mandadão está lá com a gente a efetividade depende da gente ora se eu tenho um bem que está na posse do executado e eu sinto que a recusa dele é injustificada é meramente protelatória e normalmente é isso quando ele se recusa a assinar ou quando ele se recusa a querer ser o depositário eu não conto história eu nomeio como depositário porque ele já é o depositário de fato se ele realmente não quer ser ele vai requerer ao juiz não vai ter ônus nenhum para ele ele requer ao juiz fundamento pede a substituição do depósito e vai ter o deferimento logo em seguida a remoção então dizer que o oficial de justiça não pode nomear o depositário contra a vontade dele para mim é tornar a execução inefetiva e não é um bom fundamento ele tem o direito de não ser o depositário tem requeira ao magistrado cabe ao oficial de justiça fazer essa análise prévia e decidir naquele momento qual é a melhor solução com base na lei e com base no bom senso e se mesmo com todos esses argumentos ele não quiser assinar o documento cara esse é um ato típico de imposição do estado o Mauro explicou aqui pra caramba não depende da vontade da pessoa certo nós nomeamos ele como depositário e isso já aconteceu não depende da assinatura dele dele querer ou não estelionomeado e acabou é como intimação isso é como uma intimação uma comunicação que foi feita no caso do exemplo de uma intimação de uma citação não depende da sua assinatura o estado já lhe deu ciência do fato ponto e é isso certo então agora vamos abrir o nosso quadro as perguntas dos colegas via Instagram vamos lá então começar aqui esse fluxo que hoje tem várias tem muitas tem hoje tem a gente imaginava já porque o assunto como a gente falou alunicezinho assunto longo extenso polêmico execução sempre puxa isso lembrando que esse momento do vídeo é sempre um bate bola jogo rápido tá então perguntou respondeu tá então escolhe quem é o alvo pra gente não responder ao mesmo tempo aqui você decide então vou começar com o Daniel é possível ciência por meio eletrônico sim é possível ciência de qualquer ato processual por meio eletrônico forma comum whatsapp telefone desde que você se certifique de que está falando com a pessoa certa tá como você é um cara que gosta de avaliação eu vou jogar a segunda pra você também eu também gosto de avaliação que preconceito é esse o Daniel é danado pra avaliação então vamos lá a pessoa que mandou aqui a pergunta ainda colocou assim hipótese dois pontos penhora de veículo o mesmo não é encontrado lugar incerto penhora-se sem avaliação? sim a gente falou sobre possibilidade de penhora por termo ele não é encontrado fisicamente mas eu localizo ele no sistema do DETRAN ele está penhorado não está avaliado mas eu posso penhorar por termo ou oficial ou a secretaria maravilha e como eu gosto de avaliação eu vou complementar se eu não tiver capacidade técnica pra avaliar aquele bem que eu estou penhorando eu posso sim manter a penhora e aí eu fundamento a ausência de avaliação por ausência de capacidade técnica eita então já mando essa pra você agora o juiz nomeia perito segue certo vamos lá devo deixar a empresa escolher os bens a ser penhorado? sim sempre que possível mas isso não significa que você necessariamente vai penhorar aqueles bens você deve oportunizar o executado seja um morador seja uma empresa a indicar os bens menos onerosos para ele você vai ter que analisar a efetividade daquela execução e se for efetivo você mantém a penhora sobre aqueles bens vamos lá o imóvel é a sede de um escritório da advocacia o advogado é o executado pode ser penhorado? depende se o imóvel for do executado for do advogado é possível a penhora mas tem uma ressalva aí a gente sabe que ferramentas e utensílios úteis ou necessários ao exercício da atividade profissional são empenhoráveis então se o advogado demonstrar que aquele local aquele imóvel está nessa situação e ele depende disso pode se tornar empenhorável agora se o imóvel pertencer a pessoa jurídica do escritório aí é outra pessoa você não pode penhorar de jeito nenhum vamos lá Daniel quando recebe um mandado para penhora um bem específico e eu não encontro este bem o que fazer? eu tenho mandado para um bem específico que eu não encontro se eu não encontro eu não penhoro exceto se for um automóvel um veículo e ele estiver registrado no sistema DETRAN que eu possa fazer isso por termo faz aquele procedimento isso fora isso outros bens móveis em geral que eu não localizo eu não posso penhorar certo essa eu vou mandar diretamente para você porque foi você que falou sobre esse assunto agora um pouco em caso de arresto olha só é obrigatório avaliar os bens arrebatados ou não se avalia? não não se avalia o arresto é feito com base numa estimativa avaliação em tese é feito depois em que há a conversão em penhora então finalizando essa parte das perguntas o que vocês podem colocar para a gente um apanhado geral de todo o papo que a gente bateu hoje aqui beleza chegou o mandado na nossa mão pode ser um mandado de penhora ou o velho mandadão que a gente já efetuou a citação do cara primeira coisa eu acho que você pode ponderar muito com a pessoa sobre concessão de prazo para pagamento imaginando que o cara está de boa fé quer efetuar o pagamento se você tiver um prazo administrativo ali para o cumprimento do mandado e você achar que pode segura ali alguns dias porque às vezes pode ser mais fácil e ele de fato pague e você não precise fazer aquela penhora todo aqui um processo todo de penhora observando dia e hora a gente falou que penhora pode ser feita em qualquer dia em qualquer hora mas vamos puxar muito do nosso bom senso para não ir sábados domingos e feriados principalmente final de tarde e noite na casa das pessoas então essa é uma das boas dicas é isso vale tanto para residência pessoa física quanto para pessoa jurídica especialmente para empresas porque elas costumam ter um poder de negociação maior e aí a gente concedendo algum prazo a gente consegue resolver a execução da efetividade da execução com menos esforços nossos ou seja a gente vai ter uma maior efetividade com uma menor onerosidade para o devedor empresa especialmente peça para ela te apresentar inicialmente uma relação de bens os valores são muito grandes o patrimônio de várias empresas é muito grande dá muito trabalho o oficial de justiça fazer essa penhora e às vezes a gente penhora coisa que vai causar um grande prejuízo na empresa então na empresa e também na residência tenta negociar com a parte claro deixando muito bem claro de que aquele ato deve ser realizado e se você for conceder um prazo para uma negociação ou para que seja apresentada uma lista de bens preferenciais para você deixe claro de que existe um limite um dia dois dias três dias não deixe em aberto se você deixar em aberto pessoas que são mal intencionadas vão acabar abusando dessa oportunidade e vão te dar mais trabalho ainda então tem que usar isso daí com bom senso e gente quando a gente vai cumprir o mandado de penhora na residência na pessoa física é comum a gente às vezes não encontrar bens penhoráveis dependendo da pessoa dependendo se a gente está numa classe alta uma classe baixa às vezes é comum quando tem um veículo por exemplo aí se torna mais fácil mas não é raro a gente não encontrar bens em uma residência por outro lado alguns colegas alegam isso quando estão tentando fazer penhoras numa empresa ó você deixar de encontrar bens da empresa no endereço da empresa é difícil empresas muito normalmente tem bens penhoráveis nem que seja o próprio imóvel então imagina assim você está entrando numa empresa e ah o funcionário fala não não tenho nada para ele apresentar você tem os equipamentos você tem a mobília você tem às vezes veículos da empresa lá embaixo no estacionamento e o próprio imóvel então assim evitem alegar que não encontraram bens de empresa especialmente porque a regra da impenhorabilidade é para pessoas físicas ela não se aplica a pessoas jurídicas existem alguns entendimentos que protegem alguns bens de pessoas jurídicas pequenas existem mas a regra é a penhorabilidade no mínimo o oficial de justiça tem que relacionar os bens outra é no caso de condomínios que a gente até falou aqui por dívida de condomínio onde é muito fácil você achar o representante legal do condomínio que é o síndico então assim você vai desconstituir a empenhorabilidade do bem de família para procurar bens móveis comuns pergunta antes para o síndico condomínio vocês têm interesse de eu olhar assim preservando lá o princípio da menor onerosidade para o executado pergunte para o condomínio condomínio olha se eu olhar para esses bens de família você vai ter interesse ele pode lhe dizer logo no início não eu não quero bens de família então você já evita tudo isso e certifica que o autor abriu mão e você vai logo no automóvel no veículo ou no imóvel bom e um dos grandes dilemas do oficial de justiça é a nomeação do depositário mas eu falei muito agora sobre isso não quero me repetir o recado que eu quero deixar é use o bom senso também na escolha do depositário se for executado e for necessário nomeie e deixe que ele peça depois ao juiz a substituição e a dica de ouro que eu diria é tente de tudo para não precisar fazer a penhora se você está numa empresa se você está numa residência se você pode esperar um pouquinho espere se você pode pedir para a pessoa tentar apresentar uma lista de bens peça de preferência que ela apresente diretamente nos autos porque vai ser aberta a vista ao credor para poder se manifestar e você oficial de justiça obedecendo o princípio da menor honorosidade pode sim deixar de fazer a penhora quando o executado já apresentou bens no processo e deixar de fazer penhora significa deixar de fazer a avaliação dos bens ou seja matamos dois coelhos com a caixa dada só menos esforço e mais efetividade isso aí e assim finalizamos mais um podcast foi um prazer estar com vocês até esse momento um vídeo que deu para a gente debater muitas coisas e desde já eu digo para vocês vai lá no nosso site que tem muitas dúvidas e muito conteúdo nas nossas redes sociais também está atrelado ao site contato conosco para a gente poder conversar bater um papo ficar ligado também nos próximos cursos que nós estamos lançando então já te convido a dar uma uma vistoriada lá no nosso site tá bom e também compartilha e curte esse vídeo enviando para os colegas porque assim eles podem também ficar sabendo do que o que a escola de oficiais está tratando a cada vídeo e a cada semana um abraço e até o próximo cansei de falar porque eu fico indignado com esse assunto eu percebi eu percebi que você estava indignado e foi bonito primeiro normalmente não consta no mandado segundo qual é o segundo?